Felt back to a close, grifes no meu corpo Trust me, não confio nesse seu amor Cristian de Arles, estampado na rua No, 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 no Batias, estampado na rua No, 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 no Me olho no espelho, nunca tive medo Por mais que eles tenham, nunca vão serão No futuro eu me vejo, eu sendo um espelho Empilhando grana num carro europeu Felt back to a close, grifes no meu corpo Trust me, não confio nesse seu amor Cristian de Arles, estampado na rua No, 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 no Ela liga no fone, mas ela que sempre some Quer ser minha number one, querendo o menor de mim Essa vida me consome, não consigo Ficar longe, drogas e festa Na home, mas de 10 dias no meu slay No, 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 no Flexiona, baby Nesse incômodo na rua No, 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 no No, 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 no Obrigado.